Todos estamos familiarizados com uma estrela bem importante, o Sol. Embora o Sol pareça do tamanho de uma moeda de 10 centavos daqui da Terra, na verdade, é uma estrela relativamente grande. O Sol é maior do que 70% das estrelas que observamos em toda a nossa galáxia. No entanto, ele ainda empalidece em comparação a algumas das maiores estrelas do Universo. Como o Y-Scout, que tem aproximadamente 1.708 vezes o tamanho do Sol, ou mesmo o Stephenson 2-18, com 2.150 vezes o seu tamanho. Além de diversas outras gigantes, como VY Canis Majors, VV Cephei ou NML Signi. Todas elas possuem tamanhos imensos e poderiam facilmente engolir a órbita da Terra se estivessem no lugar do Sol. Mas ainda nos perguntamos, será que pode existir uma estrela ainda maior por aí? Bem, já foi teorizado que sim. Uma aberração que teoricamente teria vivido nos primórdios do Universo, com um tamanho que envergonharia as maiores estrelas conhecidas. Ela é chamada de Quasistar, ou Quasistrela, que além de ter um tamanho que faria o Y-Scout ou o Stephenson 2-18 parecerem anãs, elas não seriam sustentadas por uma fusão nuclear como as estrelas tradicionais. E sim por um buraco negro que lhe forneceria energia, mas ao mesmo tempo lhe devoraria aos poucos. Sim, a mesma coisa que atrai e destrói tudo ao seu redor poderia fazer isso. Vamos falar sobre como isso acontece. As estrelas são enormes bolas de plasma quentes, sustentadas pelo que é chamado de fusão nuclear. De uma maneira simples, a fusão nuclear é um processo que acontece no núcleo da maioria das estrelas, onde átomos de hidrogênio se fundem um no outro e formam átomos de hélio. É exatamente isso que faz as estrelas brilharem tanto, pois esse processo libera muita energia na forma de luz e calor. E o hidrogênio serve como combustível para que mais fusão nuclear ocorra e mantenha a estrela viva. Quase estrelas não parecem muito diferentes de quaisquer outras estrelas. Elas são super brilhantes, mas também com um tempo de vida bem curto, e com temperaturas bem frias para uma estrela. A grande diferença mesmo é como elas são alimentadas. Buracos negros. A teoria é que na formação de uma quase estrela, ela teria ficado tão grande e massiva, que o seu núcleo colapsaria sobre si mesmo, e formaria, consequentemente, um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Normalmente, uma supernova aconteceria neste estágio, mas em vez disso, a explosão é absorvida pelas camadas externas da estrela, e um buraco negro se forma em seu núcleo. Ótimo! Então agora temos nosso buraco negro no centro da quase estrela. O buraco negro, então, se alimenta dessa estrela por milhares de anos, absorvendo-a lentamente. E é aqui onde começa o sustento da jovem estrela colossal. Enquanto o buraco negro se alimenta dos gases e outras matérias da estrela, ele produz altas quantidades de energia. Mas as explosões constantes de energia desse buraco negro acabam neutralizando a sua atração gravitacional. Isso cria um estado de equilíbrio, onde ao mesmo tempo em que a força gravitacional do buraco negro quer esmagar e devorar a estrela rápido, a sua energia produzida à medida que se alimenta da quase estrela, neutraliza essa força e fornece energia para a estrela. Entretanto, quanto maior a quase estrela, menor será sua vida útil. E isso deve fazer sentido, já que o buraco negro que se formou em seu centro vai crescer e ficar maior e mais massivo à medida que se alimenta da estrela, e poderá consumir massa muito mais rápido do que pode produzir energia para mantê-la queimando. O Sol tem uma vida útil de cerca de 10 bilhões de anos, dos quais cerca de 4,5 bilhões de anos já se passaram. Uma quase estrela tem uma vida útil estimada de apenas 7 milhões de anos, em média. Então, desde a época em que os dinossauros surgiram na Terra e foram extintos, cerca de 65 milhões de anos atrás, apenas 9 quase estrelas poderiam ter vivido e morrido. Durante sua vida útil de 7 milhões de anos, o buraco negro em seu núcleo teria crescido, ficando muito maior do que antes. E a quase estrela teria esfriado lentamente à medida que perdia massa, até atingir uma temperatura muito fria, abaixo de 3 mil graus Celsius, indicando o fim de sua vida. Neste ponto, a estrela desapareceria rapidamente em seu núcleo, deixando apenas o buraco negro para trás. Agora, aqui está a parte divertida. O buraco negro permanece após a morte da quase estrela, mas não será apenas um buraco negro comum. Ele eventualmente atingirá o tamanho de um buraco negro supermassivo, que está no centro da maioria das grandes galáxias, assim como a Via Láctea. Mas afinal, o que significa esse nome quase-star? Responder essa pergunta pode te ajudar a entender essas estrelas um pouco melhor. O prefixo quase significa aparentemente, ou aparentemente, mas não realmente. Ele é usado para descrever algo que parece outra coisa, mas na verdade não é. Neste contexto, parece que as quase-stars são estrelas normais. E eu tenho certeza que você já percebeu o problema com essa suposição, já que elas não são estrelas normais. As estrelas que conhecemos hoje são alimentadas pela fusão nuclear em seus núcleos. Agora, vamos entender o quão massiva essa estrela é. Para colocar em perspectiva, nosso Sol é o maior objeto no Sistema Solar, com 1.3 milhão de quilômetros de diâmetro, sendo 109 vezes maior que a Terra. Pode parecer massivo, mas isso não é nada. A 9.459 anos-luz de distância de nós, há o Y-Scoot, com um diâmetro de 2.3 bilhões de quilômetros, 1.708 vezes maior. E Stenfenson 218, localizada a 19.570 anos-luz, tem um diâmetro estimado em 2.9 bilhões de quilômetros. Bem grande, certo? Mas a quase estrela é ainda maior que isso. Muito maior. Essa estrela massiva tem um diâmetro de 10 bilhões de quilômetros, que é mais de 7 mil vezes o tamanho do nosso Sol. Então, sim, essa coisa é uma aberração cósmica. E pensar que há um buraco negro proporcionalmente grande ali, é bem assustador também. Não há nenhuma estrela com essas dimensões atualmente, e nem mesmo com um tipo exótico de núcleo. Pelo menos, ainda não foi encontrado nada. Quase estrelas, teoricamente, teriam surgido nos primórdios do cosmos, onde existia grandes quantidades de gases que poderiam sustentá-las. E hoje em dia, estariam extintas assim como os dinossauros. Acho que podemos ficar felizes com isso. O que existe atualmente são sistemas que podem até parecer semelhantes, chamados de sistemas binários de raios-x. Sistemas como esses são compostos por uma estrela normal e gigante, e uma estrela colapsada, como uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. E ambos os objetos orbitam um ao outro. A gravidade da estrela colapsada, como um buraco negro, por exemplo, puxa o material da estrela gigante, que aquece e emite raios-x. Mas o buraco negro não está dentro da estrela, apenas bem coladinho nela. Essa é a diferença. Na verdade, você pode estar pensando, como seria se houvesse uma quase estrela no centro do nosso sistema solar, no lugar do Sol? E para encurtar a história, não saberíamos, porque estaríamos mortos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto